Olá, alunos da disciplina de gestão da educação. Estamos agora com a segunda etapa, ou a segunda videoaula da nossa disciplina, que vai tratar dos elementos que foram propostos no autoestudo 2. É importante saber que o direcionamento desse vídeo é muito mais no sentido de provocar reflexões adicionais daqueles conteúdos que estão nos materiais, no e-book, nos demais materiais propostos, do que apenas fazer um resumo deles. Ele comenta alguns elementos, acaba trazendo algumas reflexões pontuais em relação aos conceitos, mas, ao mesmo tempo, a ideia é sempre fazer provocações a vocês no sentido de alcançar melhores resultados da aprendizagem, com reflexões da aplicação prática desse conteúdo que está sendo proposto. Então, vamos ao conteúdo do segundo autoestudo. Para iniciarmos esse processo, é importante a gente compreender a questão do conceito de sistemas de ensino. Geralmente, quando nós pensamos em sistemas de ensino, já nos remete à questão das unidades escolares, um conjunto de escolas. Não necessariamente só isso é um elemento essencial para a formação de sistemas de ensino. De forma que o professor Sabiano nos explica, o sistema de ensino está muito além da percepção de escolas. O sistema denota um conjunto de atividades que são realizadas em determinada finalidade, com base em normas e valores. Então, aquilo que nós estávamos falando anteriormente em relação a esse processo de gestão educacional, todos os aspectos legais, normativos, culturais, a adoção de elementos, por exemplo, da gestão democrática, entre outros fatores, são essenciais para a composição deste sistema de ensino. Então, a partir disso, a partir dessa reflexão inicial, é que nós tomaremos as decisões, enquanto gestores da educação, voltado a aspectos que contemplam, além apenas da gestão do ambiente, da unidade escolar. Aqui eu trago algumas reflexões para vocês, sobre quais seriam os principais pontos presentes nesse processo de gestão escolar. Acredito que, como nós já refletimos em relação à primeira etapa, a compreensão da hierarquia dos órgãos públicos da educação, entender o papel do MEC, entender o papel das secretarias estaduais e das secretarias municipais, bem como compreender o papel dos dirigentes, dos pedagogos, dos professores, neste processo como um todo. Este é o primeiro elemento que deve ser considerado para o processo de gestão. A partir do momento que nós sabemos qual é a possibilidade de atuação, até onde nós podemos desenvolver as nossas ações, como parte integrante desse processo da gestão escolar. Lembrando que gestor escolar, eu sempre vou inserindo alguns conceitos, algumas reflexões, não necessariamente é apenas aquela pessoa que ocupa um cargo diretivo ou um cargo de secretaria, e que acaba centralizando algumas decisões burocráticas essenciais. Mas todos aqueles que, de alguma forma, podem interferir nesse processo, com a própria participação nos conselhos escolares, nos conselhos de educação, eles têm esse papel de gestão também, de gestão participativa, de gestão burocrática, que devem atuar e tomar as decisões. E, para isso, conhecer esse processo como um todo é essencial. Então, o primeiro ponto que eu trago para vocês é a compreensão e a necessidade de compreender esses elementos da hierarquia. Quais são os órgãos e quais os papéis? Quais são os cargos e quais os papéis dentro desse processo? Além disso, nós temos que entender os objetivos de cada unidade escolar. É um objetivo de formação, de alfabetização, de desenvolvimento de quais habilidades? O que nós buscamos dentro desse processo como um todo? Cada creche para cada escola da educação básica, ou mesmo a gente poderia extrapolar, aqui estamos falando muito da gestão municipal, mas poderíamos extrapolar até o papel da universidade. Qual é o seu papel de formação? O que ela proporciona como resultado prático? Então, nesse sentido, essas reflexões, esse papel social, essa inclusão, esse papel social são elementos importantes. Eu trago isso porque, primeiro, nós acabamos olhando para a questão muito técnica, que é a questão do cumprimento dos currículos. E esse não é o único elemento que deve ser considerado, talvez até ele tenha um grau de importância extremamente alto, mas concorre com o papel social, de transformação do sujeito, de inclusão do sujeito. E aí nós teríamos que considerar esses outros elementos, principalmente, onde está localizado esta creche, esta escola da educação básica, e qual é a importância dela para aquela comunidade. Então, compreender esse elemento também é necessário. A partir disso, nós começamos a tomar as decisões mais proativas que nós podemos fazer. A construção do projeto político-pedagógico é uma das etapas extremamente importantes. que seria muito prudente que houvesse a participação da sociedade. Há algumas dificuldades. Como que eu posso exigir a participação de representantes de pais e alunos que talvez não tenham um entendimento adequado, um entendimento suficiente desse sistema de ensino? Que não saibam exatamente quais são os currículos mínimos necessários, qual é o papel social da escola. Para isso, eu preciso da formação deles, eu preciso da transmissão, da troca de informações para que eles tenham uma melhor condição. E nós sabemos, falei que na videoaula anterior, que 90% das matrículas da educação básica, aproximadamente, são em escola pública. Tenho certeza que muitos dos alunos que estão nas escolas são filhos de professores, e os professores têm maiores condições, por exemplo, de conhecer esse processo. Quem sabe a participação deles nesses conselhos, como representantes de pais, possa ser importante, interessante, para poder contribuir no processo mais prático, mais social, nessa construção desses documentos. O documento não deve ser construído apenas para gerar esse documento que fica guardado dentro da escola. Como a disponibilidade, eu tenho ele disponível, existe um PPP dentro da escola, mas ele deve ser atuante, deve ser vivo dentro da escola. E como que se gera isso? Qual é o papel do diretor escolar, qual é o papel do pedagogo para poder proporcionar isso? É trazer os conceitos, os objetivos que estão presentes para a discussão do dia a dia com os docentes, com os professores, para a discussão do dia a dia com os pais e alunos nas reuniões, os conselhos escolares. E, a partir disso, poder tomar decisões de uma ou de outra forma na condução do processo de ensino aprendizado, com promoção de ações que, às vezes, estão fora daquele contexto regular de sala de aula apenas. Ações, agora, no período da pandemia, um pouco mais difícil, mas ações que envolvam a comunidade, que tragam a comunidade para dentro da escola. Além de todos esses elementos presentes ali na questão do projeto político-pedagógico, a valorização do profissional da educação é um elemento essencial. Seja ela a partir dos salários, a gente já vai comentar também sobre isso, a valorização a partir da formação continuada. Como que eu alcanço melhores resultados? É a partir de uma melhor formação desses professores, a partir do momento que eles adquirem maior habilidade, melhor conhecimento sobre as práticas sociais, sobre as práticas educacionais, sobre como que se pode se responder a determinados desafios que estão sendo propostos. E aí a gente pode elencar um desafio extremamente importante que está relacionado à questão da tecnologia, cada vez mais presente no dia a dia, na vida das pessoas. Como que o professor pode trabalhar com isso de forma positiva? Como que pode usufruir desses elementos, dessas crianças nascidas digitais, que cada vez tem mais acesso a esses elementos de tecnologia? E, por outro lado, nós também temos o déficit da tecnologia. São aqueles que não têm o mesmo acesso, que não têm a mesma facilidade de conhecer essas tecnologias. Como que eu posso inserir ele nesse mundo digital para que ele não tenha um descompasso em relação a outros que têm uma possibilidade, têm um ambiente familiar mais propício por questão de classe social, por questão de ambiente escolar que estão inseridos? Como que eu posso tentar proporcionar essa compensação a esses sujeitos, a esses alunos? Então, é um desafio interessante e que isso pode ser contemplado em políticas formativas, em tentar trazer isso para contribuir, para saber, para informar o professor de como que ele pode atuar nesse processo. A formação continuada na educação não é somente para professores, também para os administrativos, para os diretores, para que eles tenham condições de compreender todo esse processo, tomar decisões mais assertivas. Então, esse processo de formação, de estar sempre relembrando os conteúdos, os processos, como que as coisas funcionam, facilita as tomadas de decisões mais corriqueiras e dá mais subsídio, mais informações para quando tem desafios maiores. Por exemplo, o desafio que nós enfrentamos recentemente é como trabalhar num período de pandemia em que o isolamento físico, social foi uma exigência. Como que nós conseguimos alcançar esses diversos públicos? Outros elementos é conseguir proporcionar uma gestão democrática e participativa. Mais do que apenas inserir nomes de pessoas nos conselhos escolares para tomar uma decisão? Esses conselhos que muitas vezes ratificam decisões tomadas por diretores escolares, como que eu consigo trazer realmente uma participação crítica, uma participação de conhecimento daquilo que está sendo feito? Eles têm condições de pensar ações que gerem benefícios, que gerem retornos para os seus filhos, que gerem retorno para os alunos naquela escola. Como que eles conseguem trazer essa participação mais efetiva? A gestão dos recursos é outro elemento essencial. Compreender todos esses processos, trazer e tomar decisões assertivas. Em que deve ser aplicado os recursos? Há muitos elementos, há muitas necessidades. Às vezes, o espaço físico, por exemplo, é um dos elementos importantes dentro do ambiente escolar. Quem não quer estudar em uma escola bonita, uma escola com carteiras novas, com bons livros didáticos, isso pode ser um motivador para ter um resultado, um alcance de resultado melhor desse processo. Mas também, a aplicação de recursos na valorização profissional e educação faz com que mais pessoas com melhor qualificação se mantenham nessa área e consigam gerar melhores resultados. É tudo muito difícil porque os recursos, às vezes, são escassos. É preciso fazer escolhas, mas é preciso entender a situação e saber quais as escolhas são mais adequadas. Sempre coletar informações antes, entender o contexto e envolver outras pessoas não tomarem decisões isoladas, ter uma decisão mais coletiva, faz com que se tenha maior possibilidade de acerto. Ali nós também citamos a questão da formação dos conselhos de educação e conselhos escolares. É esse processo de gestão democrática, de trazer as pessoas para a participação desses conselhos, para que eles entendam como que funciona esse processo e que eles possam aí sim ratificar as ações ou sugerir decisões diferentes em relação àquelas que estão sendo colocadas. E eu já havia citado na questão da formação continuada, a valorização do profissional da educação também no sentido monetário, no sentido financeiro, para que ele alcance uma motivação maior também em reconhecimento em termos de salário. Mas esse é um desafio que se propõe, que é extremamente alto, que às vezes atividades concorrentes à educação, que não necessariamente são da área de educação, proporcionam, às vezes, resultados financeiros melhores para esses profissionais e acaba tendo uma certa dificuldade de você manter os bons profissionais trabalhando na rede de ensino. É preciso refletir até que o ponto pode chegar, tem limites, e teto de graça, tem outros elementos, tudo isso deve ser considerado. compreender tudo isso, saber até onde se pode chegar, como que é possível organizar esse processo, gestão de planos de cargos e salários, que a maioria dos municípios tem em relação à questão dos seus profissionais de educação, mas como que isso consegue gerar motivação para os nossos profissionais para que eles se mantenham ativos, atuantes, buscando sempre acompanhar a evolução do processo, entender os contextos, e sempre motivados a dar bons resultados. É o de cada um essencial, é importante ter aqueles que são geradores da transformação e também que consigam motivar aqueles que precisam dessa transformação para ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, uma condição social melhor, social e econômica melhor ao longo de sua vida. Então, a partir de todos esses elementos, a gente vai conseguir tomar decisões, desenvolver o planejamento e praticar as ações. Geralmente, essas ações, nós temos duas situações, nós podemos mensurar os resultados dessas ações a partir dos indicadores, assim como nós também podemos compreender em relação a esses indicadores uma etapa antes, como que estava a situação. Então, nesse processo de gestão da educação, um elemento essencial para diagnosticar, para compreender como está funcionando o processo é a utilização desses indicadores. O IDEB é o mais famoso deles, dentre os indicadores. Então, nesse sentido, nós podemos trazer diversos indicadores que tragam, que auxiliem os gestores a acompanhar os desempenhos alcançados durante o período. nós temos ali o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que eu falei que é um dos mais famosos, que, inclusive, há metas educacionais para o Brasil, como está sendo citado ali, em termos de resultados ao longo da vigência do plano nacional da educação, se busca resultados positivos, se busca alcançar padrões mínimos. E aí é interessante que, ao compreender um pouco mais sobre o indicador, a compreender um pouco mais desses elementos, nós vemos que não é somente uma mensuração técnica do aprendizado, mas o conhecimento mínimo que se exige do aluno em termos de leitura e cálculo, por exemplo, em ciências naturais, é a base que ele precisa para tomar a decisão em qualquer carreira que ele queira seguir, em qualquer ação do dia a dia, já que nós temos muita comunicação escrita, já que nós temos muito a necessidade desses conhecimentos para um bom desenvolvimento da sociedade. É importante, a partir desses indicadores, ter uma especial atenção ao preenchimento do censo escolar, acompanhamento das avaliações, como a prova Brasil, por exemplo, que pode ser destacada. Então, esses vários elementos que trazem resultados e que dizem como que nós estamos evoluindo, são elementos essenciais que devem ser acompanhados. e aí a gente pode dar o exemplo do estado do Ceará, que é um caso prático apresentado no e-book, que mostra que, a partir de 2005, houve uma evolução gradativa, significativa, do estado em relação à obtenção de melhores índices do IDEB. Tudo isso é explicado, quais as ações deram bons resultados, lá vocês vão poder verificar. Existe um projeto de governo, de repasse de recursos, de formação continuada, de acompanhamento desses resultados. Mas, mais do que isso, o IDEB mostra para nós que lá houve um resultado contínuo e crescente. E, por ser recorrente, por vários anos se repetir, nós sabemos que não é ao acaso, que é resultado prático das ações que foram tomadas. Então, o indicador, ele acaba mudando esse parâmetro, essa possibilidade de misturação. Acredito que esse é o principal papel que nós devemos acompanhar e compreender a sua forma de utilização. Então, a partir disso, como reflexão final dessa nossa videoaula, eu queria deixar para vocês que, dentro do processo de gestão de qualquer unidade, seja no processo de gestão educacional, é importante ter uma reflexão no sentido de gerar diagnóstico da situação e aí os indicadores podem contribuir para compreender esse contexto, mas não só eles, elementos mais subjetivos também podem ser utilizados para essa compreensão. Desenvolver planejamento de ações, considerando as metas que estão dentro dos planos nacionais, plano municipal. Então, a partir do que nós vamos propor como ação se nós queremos atingir a alfabetização na idade escolar correta? Como que nós vamos fazer essa correção de fluxo para esses alunos? Isso deve estar muito claro dentro dos seus objetivos e aí sim você fazer a proposição de ações práticas que possam alcançar esses resultados. É muito mais do que apenas discutir do ponto de vista teórico do que se quer, mas sim a proposição de qual ação pontual deve ser realizada para que se alcance esses resultados. E essas ações dentro das unidades escolares, dentro do ambiente de gestão da educação de uma forma mais abrangente, como as secretarias, o próprio Ministério da Educação, é que vem trazer esses bons resultados para a educação. Eu espero que essa videoaula tenha trazido mais uma reflexão importante para vocês sobre o papel do gestor da educação no sentido de tomar ações mais proativas com base no conhecimento do funcionamento do sistema de ensino para buscar como objetivo a melhoria da qualidade da educação. Não esqueçam de desenvolver as atividades propostas na disciplina. Um bom estudo a todos e muito obrigado. tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.